Os casos de covid-19 dispararam em Minas Gerais. Só este ano, são 350 mil infectados com a doença. A ocupação dos leitos e UTIs dos hospitais públicos e particulares se aproxima de 110%. Os médicos estão com medo de um colapso na saúde. Vamos ver. Elisângela perdeu o olfato e o paladar. Ela correu para fazer o teste e o resultado foi conforme o esperado. Liguei para a minha empresa, que é para avisar. Também até porque as pessoas que estavam junto comigo nos contaminar também. Ficar ciente do que eu estava com covid e também já se prevenir também. A mãe da Natália testou positivo para a covid-19. A publicitária está afastada do trabalho e aguarda o resultado do exame. A minha mãe, junto com outros colegas de trabalho dela, no sábado, ela acabou testando positivo para o covid. Então, eu informei no mesmo dia, no sábado, eu informei a todos do meu trabalho, para a segurança de todos, porque eu tive o contato com ela e ela já estava sentindo sintomas há mais tempo. Ela tinha um sintoma já há sete dias. Na última semana, várias pessoas próximas à Natália testaram positivo. Os números comprovam a aceleração da pandemia. Minas Gerais registrou em 2021 o mesmo número de mortes que levou seis meses para alcançar no ano passado. Este ano, já são 350 mil casos da doença. E o Estado demorou quase oito meses para alcançar esse dado em 2020. Em 2021, já foram registradas 6.872 mortes e 350 mil 736 casos. O medo dos médicos é de um colapso no sistema de saúde. Então, pode faltar profissionais de saúde, porque estamos cansados. Pode faltar leitos de UTI, respiradores e, inclusive, atendimento de urgência. Está marcada para esta quarta-feira uma reunião entre o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Eles podem redefinir o funcionamento do comércio e serviços não essenciais. O encontro vai discutir o atual cenário da pandemia. Os médicos acreditam que o momento exige restrições para que os números voltem a diminuir. Então, é muito importante que haja realmente uma compreensão da sociedade para que possa, de fato, realmente se isolarem, manter o uso de máscaras, evitar aglomerações e seguir todo o protocolo para que a gente possa, daqui a duas, três semanas, assistir uma queda progressiva do número de infectados e essa demanda por assistência hospitalar. E aí